Eu passei sete meses estudando para concurso sem nenhuma previsão de prova por conta da pandemia. Essa é a minha história. Meu nome é Adair Gomes, eu passei para o concurso do Ministério da Economia de Analícia de Processo e Negócio e eu sou aluno do GRAM. Eu sempre vivi com a minha família, a minha mãe e meus dois irmãos, aqui na Ceilândia, no Distrito Federal, e também sempre estudei em escolas públicas. Após o termo do Ensino Médio, em 2009, eu passei para o curso de Administração na Universidade Católica. Durante a faculdade, nunca foi meu objetivo estudar para concurso. Mas aí, o meu estágio foi no órgão público. E eu permaneci nesse órgão público durante muito tempo. Então, chegou um determinado momento que eu não tinha mais como ter alguma promoção, algum aumento de salário. Foi nesse momento que eu pensei, vou ter que estudar. Então, eu trabalhava durante o dia e tentava estudar à noite ou acordando um pouquinho mais cedo. Durante um tempo, não funcionou bem, porque eu me desmotivava e não conseguiria estudar o tanto que era necessário para passar. Quando eu comecei a estudar para o concurso, eu queria ter uma progressão na carreira, porque eu já tinha chegado basicamente no topo. Porque no local que eu trabalhava, quem assumia os cargos de coordenação era apenas servidor. E eu, por não ser servidor, eu não tinha chance de assumir, apesar de ter a competência. Quando eu comecei a estudar de verdade, que eu consegui ter um ritmo, parou por conta da Covid. Eu estava chegando em um nível legal, mas não tinha prova. Foi na época que eu também fui demitido do trabalho. Aí, eu tive um tempo a mais para poder focar realmente. Fiquei em casa e foquei na parte dos estudos. Aí, a primeira prova que veio, que apareceu para mim o que eu podia fazer de verdade, foi essa do Ministério da Economia. Nessa mesma época, eu pensei, eu fiz um planejamento financeiro e pensei, bom, tenho dinheiro aqui, eu vou ficar até o fim do ano só estudando. Desde o início, eu comecei a estudar pelo GRAM. Inicialmente, no GRAM, eu fui pelos cursos específicos. Então, eu peguei duas vezes cursos específicos de concursos específicos. A partir de 2020, que eu peguei a assinatura limitada e foi um momento que eu passei a focar mais no estudo. Eu sou uma pessoa que aprende muito por vídeos, então, ter alguém numa tela falando auxilia no meu aprendizado. E também pela parte de questões. O banco de questões ajuda muito, na minha opinião. Para quem estudou para concurso, é essencial testar, fazer questões com frequência. O meu irmão, na verdade, foi ele que teve a iniciativa da assinatura limitada. Como ele precisava de ver mais matérias para os concursos que ele estava estudando, ele precisava de acessar um acervo maior. A partir da assinatura dele, que eu comecei a focar também, motivado pela motivação dele. O estudo online do GRAM, ele facilita bastante a questão da locomoção. Por conta da maior parte dos cursinhos daqui de Brasília serem focalizados mais no plano em Taguatinga, em locais onde é difícil estacionar, eu perderia, assim, fácil duas horas no carro. Então, ter a plataforma online nesse ponto facilita bastante. Porque eu estou em casa e o computador, em menos de 30 segundos eu já estou vendo a matéria. Se precisar, eu consigo ter acesso a algum fórum de dúvidas. Então, nesse ponto, o estudo online é muito conveniente. Estudar para concurso não é fácil. Porque você abre mão de certas coisas, certas convivências. Principalmente nesses meses que eu fiquei mais focado, eu abri mão de algumas festas, mão de convivência com a família. Mas eu tinha sempre em mente qual era o objetivo e onde eu deveria chegar. No dia da prova, era aniversário da minha mãe. Estava tendo almoço aqui em casa e eu fui fazer a prova. Aí, basicamente, não participei da festa. Fiz a prova. Na hora que eu fiz a prova, eu olhei assim. Tinha uma matéria que eu não tinha estudado tanto. E tinha umas 12 questões dessa matéria. Aí, na hora, eu já pensei, putz, vou ficar lá para baixo. Aí, quando saiu o resultado, comecei a conferir as notas, assim, que não estavam organizadas. Eu contava, contava, contava e falava, mas ninguém tirou mais que eu. Quando eu vi o resultado, eu fiquei um pouco descrente, na verdade. Falei assim, mas como? Foi uma nota tão, mais ou menos, que não era para ficar assim tão alta. Aí, eu falei para minha mãe, para minha irmã, para minha irmã também, acho que eu passei. E o GRANDE foi fundamental para a minha aprovação, principalmente por conta da plataforma, com diversos conteúdos e apresentados de forma organizada. A aprovação em um concurso público proporciona uma segurança maior para a gente, tanto para fazer um planejamento familiar, ter projetos futuros, o que não seria tão possível se eu ainda estivesse ou na iniciativa privada ou com um cargo comissionado. Igual aconteceu comigo no meu primeiro emprego, né, porque eu fui demitido de dia para noite sem justificativa. Então, hoje, por conta dessa segurança maior, eu vou poder adiantar um plano que eu tinha, que era dar entrada em um apartamento, para poder, quem sabe, morar sozinho. E eu também pude aumentar a ajuda que eu já dava em casa. Então, a gente está aumentando de qualidade de vida, basicamente. Do ponto de vista financeiro, foi bem positivo para mim. Esse concurso ainda não é o ponto final. Eu pretendo continuar estudando pelo GRANDE. Como mãe, eu fiquei muito orgulhosa. Desde pequeno, eu sempre falei para eles a importância do estudo, de você correr atrás do que você quer ser o melhor. Então, eu fiquei muito feliz e até cheguei a brigar com ele, porque ele falou, não acredito que eu passei, mãe. Eu falei assim, pois eu acredito o que você merece e você se esforçou para isso. Então, é muito orgulho para a mãe e sei que ele vai continuar crescendo, porque ele tem vontade de ser o melhor ainda do que ele já está sendo. Meu nome é Eder Gomes, eu fui aprovado para o Ministério da Economia. Eu sou o GRANDE e todo mundo pode.